Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu trouxe uma receita hoje para você que quer eliminar os pelos do rosto, dos braços, das pernas, seja você homem ou mulher. Essa receita é muito eficaz, é uma receita depilatória que vai enfraquecer os pelos existentes e vai prevenir o nascimento de novos pelos no corpo. Se você não quer mais recorrer à depilação, está cansado desse processo que é dolorido e nem resolve tanto, essa receita vai te ajudar muito. Além desse poder que ela tem, ela também é uma receita clareadora e pode ser aplicada na pele para clarear a pele. Então se você tem manchas no rosto, você vai se beneficiar. Muitas mulheres têm os pelos por quê? Por problemas genéticos, aliás, por problemas hormonais, por genética. Mas isso tem solução. Essa é uma receita milenar, muito usada até hoje na Índia. Elas usam essa receita para eliminar os pelos, para ter a pele dos braços, das pernas, bem lisinha, já que isso é tradicional. E antes de ir para o vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar o joinha. Isso é importante. É dessa forma que eu sei que você está gostando dos vídeos do canal e também é a única forma que você tem de ajudar o canal divulgando esse vídeo para outras pessoas. E eu sou muito grata a cada um de vocês. Comente aqui abaixo, eu quero saber que você esteve por aqui assistindo o vídeo. O seu comentário é muito importante. Eu leio todos os comentários, sugestões de vídeo, perguntas e eu faço o possível para responder a todos. Eu agradeço o carinho de cada um de vocês. E é muito importante conferir se você ainda está inscrito no canal com o seu sininho ativado. O sininho fica do lado do botão inscrever e você, ativando o sininho, você vai ser o primeiro a receber a notificação do vídeo. Caso contrário, se ele não estiver ativado, você não vai mais receber os vídeos do canal porque o YouTube só está enviando os vídeos nessa condição. Agora vamos para o passo a passo dessa receita que está excelente. É uma receita que eu uso e que eu tenho certeza de que você também vai gostar. O primeiro ingrediente que vamos usar aqui vai ser a glicerina. A glicerina líquida. Pode ser usado também o óleo Johnson, o óleo mineral. Você vai usar por quê? Porque ele vai formar uma camada protetora na pele e isso vai evitar com que novos pelos nasçam. É ideal para aplicar em qualquer área do corpo que você quer eliminar os pelos. Principalmente na pele, nas partes íntimas, no rosto. Então vai ser ideal. Mas a glicerina funciona somente com outro ingrediente dessa forma que nós estamos querendo. Nós vamos usar aqui somente uma colher de chá da glicerina. Glicerina líquida. A glicerina sozinha não vai fazer os pelos caírem. Precisa estar com outro ingrediente que eu vou te explicar agora. O outro ingrediente que vamos usar aqui, gente, ele é potente. E ele já é cientificamente comprovado a sua eficácia. Tanto que existem muitos produtos de cosméticas que levam os princípios ativos do açafrão. É um açafrão conhecido como cúrcuma também. O açafrão, ele é cientificamente comprovado que ele contém um efeito termogênico. E esse efeito termogênico, ele age na pele, nos pelos, fazendo com que enfraqueça e fazendo com que esses pelos caiam. E juntamente com a glicerina, ele vai prevenir o nascimento de novos pelos. Além de sabermos que o açafrão, ele é ótimo para clarear a pele. É um poderoso antioxidante. Então, vai ajudar a eliminar as rugas do seu rosto, clarear a pele. Além de eliminar os pelos do seu corpo, ele vai deixar a pele nessa área muito mais bonita. Ideal também para usar nas partes íntimas. Entre as coxas ali, que normalmente fica escurecido. Então, você pode usar nessa receita somente uma colher de café. Já é necessário para trazer esse benefício que nós estamos querendo. Você vai misturar o açafrão juntamente com a glicerina. E eu vou te explicar a forma de aplicar essa receita na pele. Olha para vocês verem. Fica assim, uma receita homogênea, boa para aplicar. Você pode passar em qualquer área do seu corpo. Que você queira esse tratamento. Homem, mulheres, pode usar tranquilamente. Vamos fazer o que? Você não precisa depilar. Caso você queira, melhor ainda que o processo ainda mais rápido. Mas se você não fizer sem depilar, também vai funcionar. Você vai pegar um pouco desse produto e vai passar na sua pele. Onde você quer que eliminar o pelo. Pode ser nos braços, nas pernas, nas partes íntimas, no rosto. Você vai deixar essa receita agir na pele por aproximadamente 40 minutos. Depois disso, você vai lavar a sua pele com o sabonete corporal. No rosto, com o sabonete facial. E pode hidratar a pele normalmente. Essa receita, gente, não mancha a pele. Se você for uma pessoa mais clara, com uma pele muito clara. Pode usar também a glicerina juntamente com esse ingrediente. Não deixa manchar. E de qualquer forma, se ficar um pouco amarelo. Basta um sabonete. Um sabonete corporal facial. Para eliminar. Lava que sai tudo. E o melhor. Esse é um potente cosmético depilador para a pele. Para que você tenha um resultado, assim, benéfico. Com uma semana, você já consegue perceber a diferença. Quanto mais usar, mais os pelos do corpo vão desaparecer. Na primeira semana, você já vai perceber a diferença. Então, use por aproximadamente 15 dias, todos os dias. Até que você chegue onde você quer. Sem os pelos. Com a pele bem lisinha, bonita. E sem manchas. Você pode fazer uma quantidade a mais desse produto. E guardar dentro de um pote de vidro com tampa. A validade desse produto aqui é de até 30 dias dentro do pote escuro. Porque vai evitar dessa forma, no pote escuro, a oxidação. E a perda dos nutrientes do que nós estamos querendo aqui na receita. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, me demonstre deixando seu joinha. Comente aqui abaixo. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir suas perguntas. Seus comentários. Sugestões de vídeo. Esse vídeo foi sugestão de uma seguidora aqui do canal. E foi uma ótima ideia. Porque essa receita realmente é muito funcional. E tem muitas pessoas que não conhecem. Se você conhecia, deixa aqui nos comentários também. Me fale se você já usou. A experiência que você teve. Eu vou adorar receber o comentário de cada um de vocês. E agradeço o grande carinho de cada um de vocês. Gente, confira também se você está inscrito no canal. Ou com seu sino ativado. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá. Se inscreva também. Porque eu vou trazer excelentes vídeos diferentes. Não vai ser vídeo de beleza. Vai ser um outro assunto. E eu tenho certeza de que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau.